Oi gente! Cheguei com o Tô Pronta, o nosso vídeo com dicas super rápidas e práticas pra ninguém perder tempo. E o vídeo de hoje é sobre delineador. Mas é um delineador diferentão, que tu não precisa nem de caneta, nem delineador líquido, nem delineador em gel e muito menos lápis preto. Tu precisa só de uma sombra, uma sombra bem pigmentada na cor que tu quiser. Eu escolhi a preta porque eu quero um risco preto, né? Micropore e um pincel super afiado. Esse é do nosso kit Aurea. Só colar a fitinha ali, ó gente, na diagonal entre os cílios inferiores e a sobrancelha, ó. Importante simetria de fazer os dois lados iguais, né? Mole o pincelzinho, só água, não tem nada de mais aí nesse potinho. E suja o pincel úmido na tua sombra preta ou na sombra colorida, né? Aí, gente, é só pegar a ponta mais fininha do pincel, começando já pelo rabinho, que é a parte mais difícil, vai arrastando ele por cima da fitinha. Depois eu vou virando o pincel de acordo com o desenho do olho, vou repetindo o processo de molhar o pincel e sujar na sombra preta quantas vezes forem necessárias. Esse truque com a sombra preta, gente, ele demora um pouquinho mais porque a sombra demora mais pra pigmentar. Mas é muito mais fácil de traçar pra quem tem dificuldade com o delineador. Só tirar a fitinha, ver se precisa de algum acabamento e pronto. A gente repete o processo no outro olho, rapidinho assim mesmo, ó, gente. Vai mexendo o pincel de acordo com o desenho, mas com o truque da fitinha e o fato da sombra não espalhar, dela ficar concentrada, tu consegue fazer o delineado de um jeito muito mais fácil e dura, viu? Não te preocupa que tu fica o dia inteiro ou a noite toda com o olhinho assim. Olha só se não parece delineador mesmo, né? Capricha na máscara de cílios pra incrementar, se tu vai colar cílio e puxar, isso já é teu critério. E um batonzinho pra tirar a carinha de todo dia, né? Prontinho, gente! Olha só se não parece mesmo um delineador, se não parece que deu um trabalhão pra fazer. E super fácil. Bora praticar porque, ó, todo mundo pode se delinear. Agora me conta aqui nos comentários se tu gostou do vídeo, se foi útil pra ti. Compartilha nas tuas redes sociais, não esquece do like e te inscreve. Eu sou a Lu Ferraz e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!